Olá meus amores, tudo bem? Espero que sim! Vamos de vídeo? Em primeiro lugar, quero pedir para vocês, aliás, agradecer em primeiro lugar, certo? Pelas curtidas, comentário e quem está se inscrevendo, muito obrigado de coração, beijos para todos, certo? Não esqueça, viu, de deixar seu like, que é muito, muito importante, meus amores. E hoje vamos aprender esse chinelinho aqui, olha, tá? O flat lindo de bonito, é ele que vamos aprender, olha que coisa mais fofa, ó, lindo, lindo, tá? Vamos fazer isso aqui, muito fofinho mesmo. E vamos aos materiais, certo? Ó, vamos precisar, alicate de corte ou tesoura, alicate de apertar, manta de strass, eu já tenho esse pedacinho aqui, ó, cortado. Que coisa linda, ó. Samanta, ela é ótima para trabalhar. Essa florzinha aqui, olha, olha o modelo dessa florzinha, tem vários modelos, certo? Tem essa daqui também, tá? Depois eu vou ensinar com essa daqui. Na verdade, eu gosto mais dessa aqui, o efeito é bem melhor. Ela é um pouquinho mais cara, mas o efeito é melhor, fica linda de bonita. É a florzinha, pérola craqueladas, branca, número 10, entre meio, tá? Entre meio. Pra fazer cada um desse aqui, ó, precisamos de quatro. Esse aqui, meus amores, eu não estou conseguindo lembrar o nome, mas a gente comprou um saquinho no mesmo lugar que compra essas coisas. Tem isso aqui, vocês procuram ver. Quem souber o nome e poder falar pra mim, depois aí eu deixo escrito aí na descrição do vídeo, tá? E tem isso aqui, olha, que eu tenho um outro também, um pouquinho diferente, que nesse momento não está aqui, hein? Ele parece mais um 8, tá vendo? Olha, parece mais um 8, ó. Tá vendo aqui, dos dois lados, como é que é, ó? Deixa isso aqui, então, eu não estou sabendo o nome desse bichinho aqui, porque eu vou falar com vocês uma coisa. Eu faço chinelos, aliás, várias outras coisas bordadas, há mais de 20 anos, certo? Então, esses materiais aqui eu tenho há uns 15 anos, ele é de ótima qualidade, isso aqui não. O entre meio também não, tá? Eu conheci agora há pouco tempo. Mas isso aqui eu conheço há muito, muitos anos e ele não fica preto, tá? Ele não, ó, ele está sempre douradinho, ele não fica preto. Então, eu achei um bocado disso aqui na minha gaveta de trabalho e resolvi trabalhar com ele, tá? E vamos aos materiais, né? Porque aqui, ó, vamos usar o nalho 0,40, fio de seda 1 milímetro e vamos começar, tá, meus amores? Ó, meus amores, cortei aqui aproximadamente 1,10 metro de nalho, porque eu sou exagerada com esse negócio aqui. Então, ó, vamos fazer isso aqui. Esse trequinho aqui, olha, essa argolinha aqui, tá vendo? Ela tem dois furinhos aqui embaixo. Então, eu tô com as duas pontas do nalho, certo? Ó, eu vou entrar com uma de um lado, ó. Ó, entrei com uma de um lado, vou segurar a outra e passar do outro lado aqui, ó. São as duas juntinhas. Opa, entrou no mesmo buraco. Ó. Aqui, ó, tá vendo? Saiu as duas pontinhas aqui, ó. Então, eu puxo aqui, ó. Puxei. Aí, eu vou entrelaçar elas, tá vendo? Tá? São dois buracos, uma sai pra um lado, outra pro outro. Então, eu vou cruzar elas como se fosse na pérola. Ó. Aqui tá saindo desse lado, eu vou pro outro, ó. Puxo. Tá vendo aqui? A outra. Faço a mesma coisa pro outro lado. Ó. Volto de novo. No outro buraquinho, ó. Cruzando. E a outra ponta no outro buraquinho, tá vendo? Tá vendo? Ó. Puxei. Não aparece nada aqui em cima, ó. Porque eu vou dar um nó aqui embaixo, ó. Nessa parte aqui. Ó. Dei o primeiro nozinho, puxei bem. Agora, um. Dois. E três. Ó. E três. Agora. Cadê? Outra perninha do nalho. Agora eu vou com uma pérola em cada nalho. Uma pérola em cada nalho. Certo? Ó. Puxei. Ficou assim, ó. Você puxa. Segura. Ela vai se juntar as duas aqui, ó. Como vai ficar. Então. Agora. Esse negócio aqui que eu dei o nome de oito. Ele é igualzinho um oito, certo? Esse aqui, ó. Tem dois buracos. Porque ele é um formato de um oito. Eu acredito que o nome seja esse. Eu não lembro. Ó. Puxei. Vai se ajustando. Ficando assim. Agora. Mais uma pérola de cada lado. Ó. Uma pérola de cada lado. Puxo. Puxo. Tá vendo aqui? Agora. Mais um entre meio. De cada lado. Ó. Um entre meio. De cada lado. Puxei. Assim, ó. Agora vamos pra florzinha. Meus amores, não leva dez minutos pra fazer isso aqui. É porque eu tô explicando pra vocês. Ó. Tá vendo? Tem dois buraquinhos. Ó. Aí um nalho de um lado. De um buraquinho, ó. De um buraquinho. Peraí. Ó. Um nalho aqui. E o outro. Ó. Puxei. Opa. Tem que ver os dois juntos. Ai, não. Meus amores, desculpa. Tem mais duas pérolas. Vamos lá. É duas pérolas. Ensinar é isso mesmo. Às vezes a gente acaba errando. Ó. São mais duas pérolas de cada lado. Desculpa aí. Tá vendo, meus amores? Assim, ó. Agora sim. Vou pôr a rosinha. Uma de cada lado. Tá aqui um buraquinho. Vamos lá. Passou o fio. O outro buraquinho. Ó. Quando eu acertar, vocês vão ver, certo? Aqui, ó. E foi. Ó. Embaixo, como ficou. E aqui em cima. Certo? Agora vamos pra mais duas. É a mesma sequência, tá? Mais duas pérolas. Ó, meus amores. Mais duas pérolas brancas. Tá vendo aqui, ó? As duas pérolas. Olha. Agora, o entremeio. Um pra cada lado. Ó. O entremeio, ó. Um pra cada lado. Tá vendo? Aqui embaixo você vê melhor. Ó. 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 Mais duas pérolas. Tá vendo? Ó. Ficando igualzinho. Ó. 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 Mais esse oito aqui, ó. Tô dando o nome a ele de oito. Tá? E eu não sei, meus amores. Não sei como que eu vou deixar isso na descrição do vídeo. Porque eu não lembrei. Certo? Ó. Então, meus amores. Ó. A pérola caiu. Mais três pérolas. Mais duas pérolas. Tá vendo? Como ficou aqui embaixo. Agora. Vamos fazer a mesma coisa que fizemos do outro lado. Ó. Vai ser colocado assim, ó. O nalho. Aí, ó. No outro buraquinho. E puxa. E ficou assim, ó. Lindo de bonito. Agora, eu vou cruzar um pra cada lado. Ele tá saindo um nalho pra um lado e o outro pro outro. Certo? Eu vou cruzar como se fosse na pérola. Entendeu? Tá saindo no buraquinho desse lado. Eu venho com o nalho pra esse. Ó. Deixa eu ver. Ó. Venho com o nalho pra esse. Esse nalho tá saindo do lado de cá. Aí, eu vou entrar com ele pro lado de lá. Ó. E puxo. Vou sempre ajeitando. Porque na hora de dar o nalho tem que ser aqui embaixo, ó. Mais uma vez. Eu vou fazer essa mesma sequência. Aqui, ó. Sobe aqui pra cima, ó. É puxar ele aqui pra baixo. Vou fazer essa mesma sequência. Três vezes, duas vezes, tanto faz, tá? Aqui, ó. Cadê? Tá saindo de um lado até aqui pro outro. Ó. E puxei, ó. Eu vou deixar ele bem apertadinho. Vou ajeitar bem. Olha, meus amores. Ele ficou durinho. Tá vendo? Ó. Ele ficou durinho. É isso aqui. Então, agora, eu vou dar um nozinho aqui. Ó. O nó vai ficar por baixo dele. Tá vendo? Ficar por baixo disso aqui. Puxei, ó. Um. Aí, agora, mais um. E dois. E três. Ó. Puxei. Agora, mais um nozinho. Que pode dar nova vontade, que não vai atrapalhar em nada. Simplesmente garantir ele ficar muito mais seguro, certo? Então, agora, eu vou cortar o excesso. Que sobrou bastante, porque nessa parte eu sou exagerada. Ó. Cortei o excesso. Está aqui. Lindo de bonito. Agora, eu vou colocar no chinelo. Ó. Vamos posicionar a correia aqui. Ó. Ó. Tirei a correia. Vou pegar meu fio de seda, um milímetro. Certo? Vou começar a amarrar aqui, ó. Aqui é o lado de fora da correia, onde está escrito Havaianas. Ó. Eu vou começar por esse lado aqui. Vou dar aquele nozinho aqui, ó. Ó. Gente, tem pessoas passando na minha hora, toda hora, na minha janela, toda hora fungando o nariz. Vocês me perdoem isso aí. Não sou eu, tá, gente? Aqui está passando exatamente aqui na janela. Eu não estou resfriada, graças a Deus. Ó. Um nozinho. Aqui é o terceiro. Corto o excesso aqui. Eu deixo só um pedacinho pequenininho. Deixa eu virar ele pra cá. Aqui dá. Dá essa viradinha aqui, ó. O nozinho fica escondido. Quando eu colocar no chinelo aqui, ó. Ele fica bem do ladinho aqui, escondidinho. Deixa eu esconder bem ele. Ó. Aí vamos fazendo isso aqui, ó. Que vários vídeos aí, a maioria tem esse processo aqui. A gente fazendo isso aqui, ó. Muito, muito fácil de fazer. Chegou aqui no pezinho da Havaianas. Você pega a sua manta de estraça. A minha já está cortada. Eu sempre corto sobrando. Ou tem pedaços como esse aqui, ó. Não fui, eu cortei exatamente pra cá. Já estava cortado. Olha, meus amores. Chega aqui e você prende bem ele. Aperta bem. No primeiro. No segundo, aperta bem. Do terceiro em diante, você já não aperta muito. Nem deixa folgado. Nem aperta muito, tá? E, ó. Só vai envolvendo, ó. No meio de cada uma fileirinha dessa. Todo mundo tá sempre explicando como tem que fazer isso aqui, né? Todo mundo repetindo a mesma coisa. Mas é assim mesmo. Por quê? Tem várias pessoas que chamam, sabe? No WhatsApp. Ou perguntam direto no YouTube mesmo. Onde compramos, como faz, o que gastou. Olha, meus amores. No máximo aqui, eu gastei os R$16,00 pra fazer. Tá? E vou vender esse chinelinho por R$35,00. Certo? Dá pra vender por R$35,00. Numa boa, R$35,00, R$40,00. Tá, meus amores? Chegou aqui no final, ó. Ó. Bem retinho aqui. Eu corto aqui, ó. Deixo ele fazer no biquinho pra cá. Pontinha do chinelo, tá vendo? Continuo enrolando aqui, ó. Ó. Opa. Deixa eu virar pra cá, pra facilitar pra mim, pra ficar certinho. Aqui, ó. Ó. Dou mais uma voltinha. Deixa eu ver quantas eu dei aqui. Um, dois, três e quatro. Ó. Pego aqui. Olha o que que eu vou fazer aqui. Eu já ensinei isso em outros vídeos. Ó. Tá saindo aqui embaixo. Tá vendo aqui, ó. Pego, seguro aqui. Ó. Faço essa laçadinha aqui, ó. Pego meu fio de seda, faço essa laçadinha. Vou entrar com ela aqui, ó. Entrei com ela aqui. Olha só. Deixa eu passar pra cá, pra vocês verem melhor. Olha aqui. O que eu vou fazer. Olha. Aí puxo. Olha. Olha a laçadinha que deu aqui. E venho pro outro lado, ó. Pego de novo. Faço a laçadinha. Pra entrar do outro lado, tá vendo? Pra entrar aqui justinho, ó. Ó. Pego aqui. Tá vendo aqui, ó. Ó. Puxei. Ó. Opa. Ó. Puxei. Fica uma laçadinha pra cada lado. Perfeita. Linda de bonita. Certo, meus amores? Ó. Agora. Vou passar com o meu fio de seda aqui por baixo, ó. Pra cobrir um pouco da correia, do chinelo. Ó. Até se aproximar dessa partezinha aqui, ó. Ficar próximo aqui. Ó. Mediu aqui. Já dá essa distância. E você passa nesse meio aqui, ó. E ela vai ficar bem escondidinha, tá? Ó. Não aparece. Ó. Não vai aparecer. Ela fica bem encaixadinha lá embaixo, ó. Aqui eu vou aqui por baixo de novo, tá? Que eu vou poder fazer isso, ó. Ela tá ficando certinha aqui, tá? É assim mesmo, ó. Você vai juntando. Ela não precisa ficar totalmente juntinha. Que tá desfocando aqui. Não tô conseguindo mostrar direito pra vocês. Vai fazendo. Fazendo. Ó. Aqui. Eu estou demorando. Mas quando eu estou fazendo, você vai ver. Que você no máximo vai gastar de 10 a 15 minutos pra fazer esse chinelo, tá? Aqui, ó. Passa aqui por baixo agora, tá vendo? Entre a pérola e a florzinha. Ó. O cachorro tá preso aqui. Aí, entre a pérola de novo, ó. E a florzinha, ó. Ó. Tá vendo aqui? Agora. Não passa nessa parte aqui, não, tá? Que eu também não passei aqui, não, ó. No entre meio. Eu vou passar nessa daqui, ó. Nessa daqui. Não é aqui. Vou passar aqui. Vou envolver o fio de seda até aqui, ó. Chegar aqui. Aí, eu passo aqui em cima, tá? Olha, meus amores. Cheguei aqui próximo, ó. Vou passar com ele. Eu passei uma mais. Deixa eu só tirar. Vou voltar aqui. Ó. Aí, ó. Vou passar aqui, ó. Entre um aqui e o outro. Ó. Ficar bem encaixadinho. Ficar escondido. E ele não aparece, ó. Passei do outro lado de novo. Ó. Agora, eu vou passar mais um voltinho aqui. Ó. Vou ajeitando. E, de novo, a laçadinha aqui, ó. Opa. Peraí, ó. Tem que ficar estreitinha pra ela entrar numa boa aqui. Aqui, ó. A laçadinha. Faço isso aqui, ó. Ó. Deixa eu ligar de pra lá. Puxei. Tá? Ficou assim, ó. Aí, aperto, ó. Puxo ele pra cá. Desço aqui. Ó. Apertei pra ficar bem justinha. E... Mais uma laçadinha. Ó. Aqui, ó. Deixa ela sair aqui em cima. Puxei, ó. Aqui, ó. E essa laçadinha. Tá vendo aqui, meus amores? Ela fica justinha, ó. Certinha. Puxou. E agora envolve até aqui embaixo. Então, eu cheguei até aqui embaixo. Vou cortar o excesso. Aqui. Deixar um pedacinho bem grandinho aqui. Pra facilitar. Na hora de... Dar o nozinho. Opa, não entrou aqui. Aqui, ó. Facilitar na hora de dar o nó. Aperta bem. Mais um nozinho. Mais um nozinho. Aqui, ó. Como é bem fininho esse fio de seda, dá pra fazer três e não fica feio do outro lado. Então, na correia do chinelo. Aqui, ó. Mais esse nozinho. Puxo aqui bem no cantinho. Corto o excesso. Pego meu alicate. Minha correia. Ó. Puxo aqui. O cachorro. O outro lado. Opa. Ó. Ajeita. Mais o outro lado. Ó. O cachorro aqui. Vamos ajeitar bem a correia. Ó. Parece nada aqui. Tá perfeito, certo? Olha que coisa mais linda. Que bonito. Lindo de bonito. Tá, meus amores? Muito obrigado por vocês existirem. Que é por causa de vocês que fazemos essas coisas lindas, né? E beijinho, beijinho. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.